que brincadeira que você inventou? eu coloquei todos os ventiladores, eu vou pegar aqui, vou te mostrar o que que você vai pegar ai? um alinhão de papel ah, você fez um alinhãozinho? ah ih, parou ih, o ventilador teu já estragou Pietro, ai ó, parou de girar não achei então acho que ficou alguma coisa errada aqui o que é? um alinhãozinho hummm os dois pararam Pietro? deixa eu achar o já era só aquele ai, esse aqui voltou a funcionar voltou a funcionar mas já está desligando sim apesar de não parar de girar aqueles dois lá ó e esse ai, o que aconteceu? esse ai, esse aqui fica rodando Pietro esse aqui está rodando vai ver, vai lá está rodando o que que é? a brincadeira? o que brincadeira? a brincadeira que eu não sei não sei como que é a brincadeira ó não vi nada saiu, eu joguei o avião e ele voou ah, você jogou o avião e ele sai voando? ah então é por isso é por isso que você ligou esses ventiladores? não, está girando no rinho aonde? aonde? ele está girando ele quer girar não está girando nada olha 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 pior que está mesmo está querendo funcionar é que lindo eita olha 1, 2, 3 e 1 caiu olha cuidado ai hein cara olha olha que jeito você está jogando cara tem que jogar bem baixinho olha assim não tem condições cara olha ó ó ó não sei jogar tem que jogar forte Opa, olha o tubo do avião. Você quer jogar no turmo 4000? Olha lá, ó, Pedro. Vamos ver. Acidente. O que aconteceu com o avião, Pedro? Nada. Aconteceu nada. Só bateu na capela. Não aconteceu nada, Pedro. Não aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Joga, vai. Não, mas você não pode jogar lá em cima, cara. Nossa, já era, Pedro. Meu Deus do céu. E agora, Pedro? Acidente total. Olha lá. Acidente, Pedro. Não, pô, olha aqui a mão. Porque senão pode explodir esse avião. O que você acha? Veja que a zélice do turmo está pegando nas asas desse avião. Pode explodir o combustível. O que você acha, Pedro? Mas ele nem tem combustível. Não tem? Não, ele só voa ao vento. Ah, ele é de vento? É. É de vento? Ou é de papel? É de papel. É de papel. Mas não dá pra pôr a mão, Pedro. Não dá pra pôr a mão nesse avião. Não dá. Não. Tá por isso? Tá perigoso. Mas eu sei como tirar isso daí. Ah. Não pode ser. Mas, aí não dá, né, cara? Eu pensei que não ia dar como tirar, cara. É só assim. Ah, ligou de novo. Pronto. Não fez nada no avião. Não fez nada? Não quebrou? Não. Ah, eu pensei que tinha quebrado. Ah. Não, de novo. Ah. Tá aí. Mas aonde você jogou? Eu nem vi. Eu joguei nesse daqui. Ah. Tem que jogar no ventilador pra nós ver o que acontece. Jogar no ventilador? Vai que arrebenta tudo o ventilador? Vai. Vai arrebentar teu avião. Vai arrebentar a hélice. Isso assim. Qual hélice? Hélice do corpo. Por quê? Ah, vai. Porque tem papel, né? E se jogar, deve descolar o papel. Vai descolar o quê? O papel que tá nele. No quê? Na hélice. Na hélice? Vai que descolar tudo. Tem papel na hélice? Não sabia. É. Minha coisa é colorida. Então vamos ver se vai descolar. Então vamos ver. Eu quero ver descolar esse negócio. Vamos ver se vai descolar? Não, 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 não vai jogar. É melhor segurança em primeiro lugar. Segurança do quê? Segurança é... Só vai ter um ventilador explode. A nossa casa pega fogo. Meu Deus do céu. Pode ser mesmo. O avião, né? Pode explodir, né? Não, não é um ventilador. Mas é que o ventilador deu chocão. E dá... Chocão? O que é chocão? Choque. Ah, choque. Um choque gigante. Então tá bom. Ah. Então vai. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Ah! Nossa, mãe, eu nem vi por onde foi o avião. Eu não sei. Tchau. Eu quero que ele caia lá em cima. Quatro mil do céu, Pietro, quase. Estourou tudo. Cuidado aí, Pietro. Você tá querendo pegar o meu avião? O que é o seu? O meu tá aqui, ó. Esse é meu. Olha, galerinha. Esse aqui é meu, galerinha. Vamos lá, Pietro. Eu venho aqui. Ó. Vai. Opa! Ah, ele parou do lado. Não parou. Vai, galera. Vou morrer. Ué, vem aqui. Vem aqui também. Vamos lá, na competição. Vamos jogar. Vamos jogar. Joga o teu. Joga o teu. Ih, jogou lá do outro lado. Ó, ó. Ó, Pedro. Ó. Olha só. Pega lá o meu. Já caiu aí, hein, cara. Nossa, o senhor caiu aqui atrás. Vamos lá. Olha lá, meu Deus do céu. O céu. Foi atropelado. Atropelado pela hélice. É, o senhor passou por mim, velho. Ai, 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 ai Ah, o meu caiu ali. Nem fez efeito. Fala, pessoal! Por quê? Por quê, pai? O ventilador ligou. Por isso que o ventilador ligou. Nossa, o meu caiu aqui, ó! Olha! Vai! Vai lá! Você só joga pra cá, cara! Parou de novo o ventilador. Esse ventilador tá estranho. Não acredito que ia andar, não. Vai lá! Agora eu vou tentar daqui. Meu bumbu sassbitch! Meu bumbu sassbitch! Meu bumbu sassbitch! Meu bumbu sassbitch! Caraca! O que você vai fazer, pai? Olha lá, Pedro, ó! Ah! O meu é mais legal, olha lá! Ah! Uh! A minha coisa mais longe! Ó! Vai! Pum! A cacolismo! Olha! 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 Nossa! Mas eu vi aquilo? Uau! 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 Pega! 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 O senhor caiu muito O senhor caiu muito